Bom dia a todos os participantes aqui do grupo. Eu ainda não me apresentei como devia. É sempre eu gosto de expor a minha preferência. Tem pessoas aqui que já estão entrando no meu contato e com perguntas do tipo, você é ativo ou passivo? Olha, ser somente ativo ou ser somente passivo, para mim vai depender do momento. Então eu me aborreço com essas perguntas. Esse senhor me fez essa pergunta, eu expliquei para ele e ele não me falou mais nada. Eu quero deixar claro que eu estou no grupo é para fazer amizade, não é com interesse, não é para ter caso sério, compromisso com ninguém, não quero me comprometer com ninguém. Eu quero fazer a amizade, pois a amizade se faz com todas as pessoas até os confins do mundo. Não existe um limite para se dizer parou aqui em relação à amizade. Quem faz isso é um preconceituoso. Também não estou procurando beleza nas pessoas, querendo saber como elas são, querendo que eu mande fotos, mande a minha foto, mande agora sem camisa. Então essa pessoa não está procurando em mim uma amizade sincera, mas uma amizade com uma curiosidade em saber como é meu corpo. Eu não estou procurando no grupo saber como é a pessoa, o corpo da pessoa. Quer isso? Isso é preconceito. Isso é uma discriminação horrível. E eu deixo de fazer amizade com essa pessoa, porque a pessoa não corresponde aos meus desejos, aos meus instintos, não quer fazer chamada de vídeo, aí não faz amizade com essa pessoa. Eu não curto chamada de vídeo, porque atrapalha para caramba, gente. Às vezes a pessoa está ocupada, está no banheiro tomando um banho, está deitado, está almoçando, ou está com alguém conversando, com alguma visita, de repente chega uma chamada de vídeo sem combinar, ainda mais essa, faz a chamada sem combinar, isso é falta de educação. Eu não faço isso. Então, eu costumo deixar claro a minha preferência, eu faço nudez, amo fazer nudez, para mim é uma arte, e troco nudez, mas com quem interessa, quero deixar claro.